Cara, um time massa. Um time brabo também. Gostava de dar um rolê lá no Rio Grande do Sul. Mas ali... Mas ali... O Abel chegou, o Anderson foi embora. O Anderson só ficou ali pra tampar o buraco, enquanto o Abel tava resolvendo o negócio dele da Arábia. Aí o Abel chegou, ainda joguei um jogo com o Abel. Logo depois, eu vi que a preferência dele seria o Carlinhos. Eu falei, pô, quero jogar. E eu tava bem. E o Celso Roach tava no Grêmio e falou assim, pô, eu quero o Júlio César. Aí o Machado entrou em contato com o Reinaldo. O Machado me ligou. Falei, liga pro Reinaldo. E o Grêmio era um time que eu sempre queria jogar. Eu jogava contra o Grêmio. Falei, cara, eu tenho que jogar aqui. Eu te pergunto aí. Se tinha algum lugar que tu queria jogar... Era o Grêmio. Impressionante, né? Eu ia jogar contra o Grêmio. Eu sempre jogava bem no Olímpico. Dava assistência, eu fazia gol. Jogava bem. Aquele estádio ali... Cara, eu tenho que jogar no Grêmio. Aí surgiu a oportunidade. Pô, na hora. Falei, Reinaldo, quero ir pro Grêmio. Na hora, na hora. E cheguei lá, foi tudo aquilo que eu... É, tudo aquilo que tu imaginava. E mais um pouco. Tu viz no Olímpico e mais um pouco. Que maneiro. Pô, que clube legal de jogar. Que torcida. Pô, eu gostei demais, cara. Demais do Grêmio. Demais. E peguei um baita time lá também. É, mesmo. Fábio Roquemba, Vitor, goleiro. Mário Fernandes, que... Sim, o... Na seleção russa. Que virou russo. Gilberto Silva, Gabriel, Marquinhos, Douglas. Era um time massa, cara. Um time massa. Um time brabo também. Brabo. Gostava de dar um rolê lá no Rio Grande do Sul. Tipo, ali... Mas ali a maioria é casado. Mas os caras bebiam demais. O Douglas, meu amigo. O que é isso? O Douglas era piada. O Douglas era piada. Douglas e Fábio Roquemba, que isso? Não, jogou muito tempo assim o Douglas. Muito tempo. Só funcionava assim. Só funcionava envenenado. Aquele ali, figurasse. Vou jogar muito esse cara. Muito, muito. Em 2012, o time era... Marcelo Moreno, Kleber Gladiador, Zé Roberto, Elano. Porra, você... Em 2012, eu machuquei. Logo no começo, eu tive que operar o joelho. Praticamente não joguei. Aí já viu o Vanderlei. Vanderlei Luxemburgo. Praticamente não joguei. O cara já operou... Ligamento colateral medial no Grêmio. Teve que operar o medial? Caraca, que é difícil. Ninguém opera essa porra. Mas eu fiquei jogando a base de... Infiltração? Infiltração. Chegou uma hora que o meu ligamento já não curava sozinho. Entendi. Eu ficava parado um mês. Treinava cinco dias. Dor de novo. Aí o Bolzoni, que era um médico famoso lá do Grêmio, falou... Cara, vamos fazer uma ressonância. Não, ele falou assim... Vamos ficar dois meses sem fazer nada. Fisioterapia. Você não vai fazer nada. Só fisioterapia. Fez a ressonância antes. Depois de dois meses, só vou te liberar depois de fazer... Eu ia fizer outra ressonância. Fui lá, fiz outra ressonância. O ligamento estava a mesma coisa. Não tinha melhorado nada. Nada. Estava desgaçado. Não tem jeito. Para tu que é lateral... Pô, mano. Toda hora. Toda hora. Não correr não doía, mas para bater na bola... É, para correr em linha reta aqui, o caramba. Mas mudar de direção, bater na bola... Tinha que operar praticamente perdi um ano. Fiquei esse tempo todo parado para tentar não operar. Depois que a gente viu que não tinha jeito, tinha que entrar na faca. Aí perdi mais três meses. Aí babou. Aí babou. Babou. Uma pena. Uma pena mesmo. E estava acabando meu contrato com o Grêmio. Só acho que assim, eu já tinha um nome, né? Eu parei de jogar no Grêmio. Quando eu operei, eu parei bem. Entendi. Estava jogando bem. Era titular e... Não, era titular e morar absurdo no Grêmio. Porra, que maneiro. Quando eu voltei, meu primeiro jogo, quando eu voltei operado já no final do campeonato de 2012, o Vanderlei me colocou de titular num jogo contra a Ponte Preta. No Olímpico. O time do Grêmio estava muito bem. E eu era o último homem. Teve o Rio do Rio, do atacante. O Grêmio do Rio. Ele recebeu uma bola e o último homem, ele botou na frente, eu vim correndo e dei um carrinho por trás que ele ia fazer o gol. Eu fui expulso na hora. Eu saí, eu falei, a torcida vai me matar. A torcida levantou, me aplaudiu. Que carrinho. O Vanderlei queria me matar. E a torcida me aplaudindo, eu saindo grandão. O Vanderlei é foda, né? O Vanderlei me olhava assim. O que que ia ganhar no jogo? Ganhamos de 1x0, cara. O gol do André Lima no final do jogo. Não foda-se. O Rio deve fazer o gol rápido. Não, pra caramba. Não era muito de atrapalhar goleiro, mas na cara do gol ele ia sair. Ele ia sair, pô. Valeiro, valeiro pra caramba. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal.